Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos ver aqui uma espécie de remake do Dark Souls 2, cara Uma nova engine de iluminação que altera muitas coisas no jogo, dando um ar totalmente novo pra ele, cara Eu fiquei bem curioso, isso porque, né, se você não sabe, o Dark Souls 2, ele sofreu aí um baita de um downgrade Em relação ao trailer da época, tá, em relação ao que o jogo saiu Inclusive a gente vai ver isso aqui também, tá E agora, chegou um novo mod aqui, que a gente vai comentar dele aqui Que tá sendo falado, foi mostrado até pela Digital Foundry, tá O que é bem interessante de se ver, né Temos aqui o Dark Souls 2, o Lightning Engine Mod, tá E aí a gente vai dar uma olhada como que ficou esse projeto E eles vão falando várias coisas relacionadas a esse mod de uma forma bem destrinchada, que é bem legal Então, antes de mais nada, deixa o likezão, se inscreve no canal, clica aí na descrição Pra tu concorrer àquele Playstation 5 bonito e vamos nessa pro nosso vídeo aqui Beleza, vou ativar as legendas aqui, tá, pra gente conseguir ver direitinho E eu dei um só um pulãozinho aqui na introdução Pra tu ficar pular aqui no canal demais Tivemos uma legenda aqui, pessoal E aí agora a gente vai ver É um substituto a engine do jogo, de mod, de iluminação, eu acho Então a Andy não é só iluminação Ela dá melhoria no Anti-Aliasing e no gráfico E aí a gente tem esse resultado aqui Eu ainda gosto do Charmizinho de Majula, vou falar pra vocês, tá Mas, aqui ó, a gente consegue ver que eles reorganizam a folhagem das árvores, tá Então, em questão de densidade de cenário, olha como a gente tem mais grama aqui Isso aqui realmente fica interessante Né, mas calma lá que tem muitos momentos que isso aqui fica bonito É, tem muitas coisas pra vir, né Porque, tipo, é uma... uma Andy, uma coisa diferente Olha, olha isso, mano Olha o nome em Swarth, cara É, ele já tem um remaster que é o Scholar of the Force, sim, né Só que, assim, não remaster, né É, mais ou menos Agora aqui a comparação entre o 2 e o 2 Aí, ó, o que eu falei pra vocês, olha como é que era o Dark Souls 2 no trailer, mano Foi um downgrade absurdo A tentativa é voltar a essa época aí Vou falar pra vocês, eu acho o Dark Souls 2 muito bonito ainda Ele tem um estilo artístico um tanto diferentinho Ele é muito bonito E tem um charme E eu vou falar que essa iluminação é legal em alguns momentos Mas tem momentos que eu prefiro o original Não sei vocês Aqui, tá bonito Dá uma vibe de Monsouls Engenharia reversa Engenharia reversa É able to detect the G-buffer When lights are rendered And even Dark Souls 2's depth buffer Is reverse engineered Beyond that, other effects are achieved With hooks within the game code itself Meaning, once a shader is loaded For the first time by the engine That triggers an immediate response From the lighting engine to engage With that in mind Let's start with the comparison Of the newly added Voimetric effects first Voimetric fog is added into many areas now With the mod Layering on top of the simple Baked light Olha lá os efeitos Com a iluminação Ela Mesmo não mudando gráficos Tecnicamente Tecnicamente É engraçado Cara, interessante demais esse mod aí Eu vou testar depois Cara, é um negócio muito bizarro O que só a iluminação consegue fazer E aplicar nas texturas Como isso muda Parece que mexeram nas texturas Em alguns momentos aqui Não sei se vocês estão notando isso E, porra, é legal Olha isso, que bonito É difícil voltar Quando você realmente joga assim Você tem uma PC tanque Isso aí, eu vou testar Ó, tem umas mudanças Em todos os objetos Dentro do que só selecionar objetos Olha isso aí Caraca, mano Isso aqui ficou muito Muito bizarro Diferente Mas ele tinha que castar uma sombra própria Algumas coisas É mais avançada Olha lá A iluminação realmente ilumina o personagem Cara, sabe qual que é o problema Dessa iluminação Embora ela seja legal É que o Dark Souls 2 Ele não foi criado com isso em mente Então você tem áreas assim Por exemplo Que a iluminação global Ali No jogo base Vai iluminar bem Já com as iluminações mais realistas Vai ficar bem mais escuro o jogo Assim, né Então tem seu charme Mas tem momentos que fica muito escuro Olha lá Como a tocha ilumina realmente o personagem É verdade A muito maior qualidade ambient occlusion Known as Ground Truth AO Which is also seen in engines like Unity Fundamentally This is a more accurate And less approximate variant Of ambient occlusion That limits the so-called Halo artifacts around a player As they pass, say A shaded corner or grass Which remains a problem With the vanilla Dark Souls 2's built-in AO As you'll no doubt see in the comparisons GTA AO darkens the game's environments Quite visible Aí, ó Ele falou Escurece muito, ó No Man's War Fica super escuro É mais crucial Que nunca antes Que, de novo É um ponto que Traga um pouco mais perto Aquele original E3 concept trailer Pô, ela Caraca, olha isso aí Cara, eu acho que o que ajuda também É que a iluminação Ela esconde alguns errinhos Que ficam datados Talvez de texturas Isso ajuda, né Então Parece que Cara, parece que foi refeita a personagem Foi remasterizada E é só uma iluminação Isso é muito louco NVIDIA DLAA Então vocês tem uma arrumação Nas bordas, né Cara, essa grama ficou maneira Se um dia tiver um remaster De Dark Souls 2 Ele agora vai ter Que competir Com um mod absurdo, né Então É um desafio Aí ficou bonito Toma Jula Agora, naquele momento Eu não achei E, claro Estes todos Estão agora Castam shadows Com algumas excepções Como um novo Asset Eu estou contigo Que esses Asset Estão Sourced Direito Mudada, né É um conceito meio técnico até o boy, tá, galera? Eu prefiro o mar do original, hein? Eu prefiro esse. Eu tô maluco? Eu tô maluco? Não sei. Eu prefiro, nesse caso aqui, do original. Aí ele não é pesado. Ah, então acho que dá. Eu vou testar depois, mano. Em 1080p, no caso. Mano, no menos o ar fi desse seu pesadelo nesse mod. Muito escuro. Aqui ficou mais bonito, hein? Tem momentos que essa iluminação, ela fica meio acinzentada. Ela me lembra a iluminação do remake do Jim Monsoulos. Cara, tem muita coisa que você pode mexer, né? Eu não faço ideia de que cada coisa faz. Aí, ele joga assim, ó. Modo câmera doutura. Mas é tudo que tá renderizado, né? Ah, você pode instalar fácil o pacote de textura. Então, tipo assim, esse mod. Ele também vai permitir fácil instalação de algumas outras coisas, né? É, eu só tô achando engraçado aqui o que tá no treino tópico do cara. Não sei se minha câmera tá... Um ala rua aqui. Não sei se tá cortando. Mas... Isso aqui é um começo do mod disso, né? Olha lá, a galera consegue criar coisas legais ainda. Mas, no seu setor default, o Modo Lighting Engine faz um ajustamento com alguma confiança para o layout original. E eu acho que tem algum valor nisso. Isso, claro, permite uma mudança fácil de trocar novas novas texturas do Nexus Mod Volts. Mas, no seu final, essa mod faz o suficiente para transformar Dark Souls 2. Cara, muito legal. Eu dei vontade de rejogar Dark Souls 2 só com esse mod aí. Só pra ver. Não endere aqui. Enquanto para o futuro, o criador do Lighting Engine Mod, também está ocupado em trabalho com uma upgrade similar para Dark Souls 3. Com GTAO, Reflexão Space Space. Uma coisa semelhante para Dark Souls 3, cara. Legal, porque o Dark Souls 3 já é mais bonito, mais atual. O Dark Souls 2 tem seu charme. Mas, acho que vai ser interessante ver isso também. Essas opções de utilização de Air é absurda, né? Mas, o que é o Lighting Engine já merece um grande crédito. E a maneira como o que é o Reverse Engineer, um lançamento de PC de 2015, faz você se perguntar o que mais é possível. Obrigado novamente ao autor do Lighting Engine Mod, por gastar algum tempo explicando como foi colocado. Mas, isso é tudo por mim hoje. Se você achou esse vídeo útil ou útil, se você achou esse vídeo útil ou se inscreve no canal. E não esqueça de acelerar essa campanha para as notificações instantâneas. Teve uma parte aqui, que eu acho que é do começo, que mostra aquela parte do barco de No Man's Warf, que ficou perfeito. Foi o momento que eu achei mais bonito desse mod. Não lembro se foi essa parte aqui. Mano, eu sei que ficou bonito demais. Eu falei, cara, isso aqui tá muito lindo. Eu não sei se eu vou achar agora. Olha isso aqui. Isso aqui ficou parecendo Demon's Souls, vai. Isso aqui me pareceu muito Demon's Souls. Olha essa parte de No Man's Warf com a luz azul. Ficou massa. Olha isso. Isso ficou muito bonito, né? Mas, pessoal, é isso daí. Assim, eu achei muito bonito o que eles fizeram. É dar um ar novo com o Dark Souls 2. Mas, eu confesso que tem momentos que, pra mim, eu prefiro a versão original. Ela tem mais charme. Eu acho, né? Porque o Dark Souls 2 é um pouco diferente. Tá vendo o Dark Souls 3? Fique mais interessante, tá? Não que eu não tenha gostado. Eu achei que ficou muito bonito. Me deu vontade de jogar só desse jeito. Mas, o Dark Souls 2, ele é meio cartoon. Ele tem uns traços meio cartoonesco, meio uns sharp. Eu não sei explicar. Mas, ele tem. Ele é um pouco mais... Tem um sharpzinho mais afiadinho ali, né? Mais nítido, algumas coisas. Que dá um ar meio cartoonesco pra ele. E aí, esse mod meio que dá uma tirada nisso, né? Então, talvez, causa um pouquinho de estranhamento. Mas, no 3, ele já não é assim. E eu tô curioso pra ver. Mas, o que vocês acharam desse mod aí? Eu achei extremamente interessante. Mas, deixa aí nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pra você. Até a próxima. E tchau, tchau.